Na medida em que a oportunidade de transações eletrônicas de todo tipo se torna onipresente, desaparecem os vestígios do que costumava ser a vida cotidiana, livre de intrusões corporativas. A economia da atenção dissolve a separação entre o pessoal e o profissional, entre o entretenimento e informação, desbancados por uma funcionalidade compulsória de comunicação inerente e inescapavelmente 24 por 7. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 24 por 7, o capitalismo tardio e os fins do sono do Jonathan Crary. O Jonathan Crary é um teórico, eu acho que mais da área das artes, da história da arte, alguma coisa assim. Aqui em casa tem outros livros dele ligados a isso, mas ele também faz teoria aí no campo da filosofia, no campo da sociologia, ele faz reflexões que têm a ver com a contemporaneidade e ele tem uma pesquisa longa que inclusive ecoa bastante aqui nesse livro sobre o sujeito como observador, até por essa ligação dele com o Instituto da Arte, ele faz muitas reflexões sobre como as tecnologias ópticas vão afetando o sujeito como um observador. E fala um pouco dessa primazia da visão, vamos dizer assim. Essa é uma publicação original de 2013 e aqui no Brasil ela saiu publicada pela editora Ubu, primeiro pela afinada Cosac Naif e depois pela editora Ubu, eu li aqui na versão do e-book. Eu decidi ler esse livro porque ele dialoga muito com alguns livros que eu já citei aqui no canal, em especial A Sociedade do Cansaço e o Lu Inxame, livros do Yunshun Han, e com um livro resenhado recentemente, o livro de ensaios da Dia Tolentino chamado Falso Espelho, em especial, eu diria, com os ensaios 1 e 3. 1 é o eu na internet e o 3 é algo como a otimização do eu, alguma coisa assim. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que esse é um assunto que me interessa muito por essa minha atuação na internet, não só por eu ser usuária da internet, mas também por eu, de certo modo, colocar informação na internet, através das resenhas, da divulgação dos livros, também escrevendo. Então, de certo modo, essa relação com as redes sociais, com a produção de conteúdo, mas também como usuária me interessa bastante. Existe sempre aí essa sombra, esse risco de ficar viciado nos aplicativos, enfim, na própria internet, perder muito tempo com isso. Então, essa é uma reflexão que me interessa bastante. Esse livro dialoga muito com esses textos anteriores já comentados aqui no canal. Ao longo do vídeo, eu vou deixando nos cards o link das resenhas prévias. O Jonathan Crary, então, ele vai fazer uma reflexão sobre como o capitalismo tardio vai invadindo áreas da nossa vida anteriormente não atingidas, de certo modo. Como ele vai tomando cada vez mais o nosso tempo e alterando, inclusive, a nossa percepção geral de tempo. E isso tem a ver com aquela pesquisa lá do Observador que eu falei, mas aqui ele vai espraiar um pouco mais o assunto nesse livro. O Crary começa o livro falando sobre a privação de sono, primeiro em pesquisas para criar, para permitir a formação de soldados, super soldados que não tivessem a necessidade do sono, que pudessem ficar em vigília sem que isso afetasse os seus corpos, mas ele também vai falar das técnicas de tortura, da privação de sono como uma técnica de tortura. E ele começa a falar da nossa mudança da percepção do tempo, ele fala muito sobre o cotidiano, como essa experiência de vida onde há momentos muito definidos da nossa vida. Então, existe a hora de descansar, existe a hora de dormir, existe o público e existe o privado. E ele vai falar dessa dissolução. Dessa dissolução gradativa que começa com a iluminação das cidades, a iluminação das fábricas, as fábricas que começam a trabalhar 24 horas. Isso hoje em dia é muito comum, fábricas que trabalham 24 horas. Os funcionários fazem rodízio, a fábrica não fecha, então tem trabalho ao longo da madrugada, da noite. E ele vai falando, então, sobre como a nossa relação com a noite vai mudando, como, inclusive, isso vai criando uma espécie de percepção de uma realidade um tanto quanto superficial, visto que a iluminação é superficial também. Então, como a nossa relação com o mundo já começa a ser meio afetada por essa realidade da luz e da utilização da noite para mais coisas. Ele depois vai falar um pouco também sobre como, no século XIX, o sonho começa a ser visto como... Não o sonho, o sono começa a ser visto como uma perda de tempo. É um momento que o ser humano está produzindo, está pensando, está raciocinando, está tendo ideias brilhantes. Então, já começa a haver uma desvalorização desse momento. Eu acho que não só no século XIX, não. Se não me engano, começa a partir do século XVII, mas, em especial, 18 e 19, essa visão negativa do sono como uma espécie de perda de tempo, algo a ser superado. E aí ele vai falando do desenvolvimento do capitalismo nesses modos de invadir cada vez mais o nosso tempo e como a internet é determinante para isso. Ele traça uma linha do tempo muito interessante entre a televisão e a internet. Depois ele vai trazer outros filósofos para falar um pouco do rádio. Esse, inclusive, é um livro, sim, é interessante que se saiba que... Ele é um livro fino, ele tem um pouco mais de 100 páginas, mas ele é um livro denso, ele é um livro teórico, é um ensaio meio que filosófico. Então, ele recorre a muitos teóricos muito conhecidos como Hannah Arendt, Sartre, Deleuze, Gui Debord, com a Sociedade do Espetáculo. Ele fala do Freud quando vai falar dos sonhos, enfim. Ele fala bastante do Foucault, para falar de panóptico e para falar de sociedades de controle, de disciplinares, enfim. Mas ele vai traçando essa linha entre essas tecnologias que pouco a pouco vão entrando na nossa casa. E a gente vai deixando de ter essa separação público-privado. E o público, a vida pública, de certo modo, ela vai entrando lentamente no nosso espaço privado, na nossa vida privada. Primeiro com o rádio, depois com a televisão, finalmente com a internet. O lance é que a coisa degringola bastante com a internet, ela se intensifica muito com a internet, porque gradativamente a gente vai tendo essa presença, e essa possibilidade de presença, 24 por 7. Ou seja, 24 horas, 7 dias por semana. Então, a gente não estaria mais impossibilitado de fazer coisas ao longo de 24 horas. Eu me lembro, minha mãe foi bancária durante muito tempo, e eu me lembro da gradativa substituição dos operadores de caixa pelo caixa 24 horas, que já era a ideia de que o cliente pudesse atender qualquer hora, todo dia que ele quisesse. Enfim, a gente já vai tendo essa inserção aí do público na vida particular. E com a internet, a gente não tem mais qualquer limitação para o consumo. A gente pode comprar em qualquer hora, e isso é importante para o capitalismo. Então, ele vai falando sobre como, mesmo que a gente não fique 24 horas online, como a internet está lá 24 horas, a gente já não tem isso que ele chamava de cotidiano, de espaços e tempos separados para cada coisa, a gente já não tem. A gente pode acordar a qualquer momento, pedir comida a qualquer momento, ver um filme a qualquer momento, porque ele fala aqui do consumo, não somente do consumo de produtos, mas do consumo também de serviços. Então, isso fica, essa disponibilidade aí infinita. E ele diz que isso planifica a nossa noção do tempo. A gente deixa de ter a noção de tempo cíclico, em princípio, por conta da iluminação artificial, mas gradativamente por causa dessa disponibilidade, não só para consumir, como para trabalhar. A ausência de restrições ao consumo não é simplesmente temporal. Já passou a época em que a acumulação era, acima de tudo, de coisas. Agora, nossos corpos e identidades assimilam uma superabundância de serviços, imagens, procedimentos e produtos químicos em nível tóxico e, muitas vezes, fatal. Já que ele é um pesquisador dessa coisa do olho, da visão, da cultura visual, ele vai falando sobre como a tecnologia vai se amoldando, se ajustando para captar o nosso olhar. E como a internet, então, vai se desenvolvendo assim para que a gente fique a maior parte do tempo vendo coisas, vendo imagens presos ali e como essa captação do nosso olhar nos desmobiliza. É algo que a Diapu Tolentino vai falar um bocado nos textos dela e o Byung-Chun Han também. A gente vai ficando desmobilizado para a ação. E isso vai nos tornando mais cada dia, mas impotentes politicamente, porque a nossa atenção está toda capturada. É uma economia da atenção. No final da década de 1990, quando o Google era uma empresa privada que mal tinha um ano de idade, seu futuro presidente já articulava o contexto no qual a empresa floresceria. O doutor Eric Schmidt declarou que o século XXI seria o sinônimo do que chamou de economia da atenção e que as corporações globais dominantes seriam aquelas bem-sucedidas na maximização do número de globos oculares que mobilizassem e controlassem. Um mundo 24 por 7 iluminado e sem sombras é a miragem capitalista final da pós-história, de um exercício da alteridade que é o motor de toda mudança histórica. 24 por 7 é um tempo de indiferença contra a qual a fragilidade da vida humana é cada vez mais inadequada e dentro do qual o sono não é necessário nem inevitável. em relação ao trabalho torna plausível até normal a ideia de trabalhar sem pausas, sem limites. O Crary, então, vai falar sobre como o sono ainda é esse espaço não invadido totalmente, não dominado pelo capitalismo. A gente está ali meio que apagado, descansando, não consumindo, não produzindo e não sendo bombardeado pelo que ele chama muito bem, inclusive, de necessidades criadas. Parte do capitalismo é isso, vai criar necessidades para nós, necessidades que não são reais, para que essas necessidades sejam supridas, seja por um produto, seja por um serviço. E ele, inclusive, fala bastante da obsolescência programada desses produtos, principalmente, como eles não são programados para durar, como a gente é convencido da sua necessidade e a gente é o tempo inteiro em estado a trocar esses produtos para produtos, sei lá, mais elaborados, aprimorados, enfim, para que a gente continue consumindo. Em sua inutilidade profunda e passividade intrínseca, com as perdas incalculáveis que causam ao tempo produtivo, à circulação e ao consumo, o sono sempre estará a contrapelo das demandas de um universo 24 por 7. A imensa parte de nossas vidas que passamos dormindo, libertos de um atoleiro de carências simuladas, subsiste como uma das grandes afrontas humanas à voracidade do capitalismo contemporâneo. O Crary, então, fala sobre como nesse capitalismo tardio não só a nossa atenção é capturada, nós estamos o tempo inteiro sendo instados a consumir, seja produto, seja serviços, e a produzir, a performar, muito a partir dessa ideia da possibilidade do nosso autodesenvolvimento e do nosso autoaprimoramento. E nesse ponto, né, dialoga muito com o Byung-Chun Han e essa coisa do autodesenvolvimento e com a noção da otimização do eu de que a Dia fala bastante também, ele vai falando que além dessas coisas que já nos prendem, gastam, tomam muito do nosso tempo, existe a nossa, vamos dizer assim, voluntária, ou voluntária, entre aspas, disponibilização dos nossos dados. Eu falei disso no vídeo da Dia, na última resenha também, de como o Google e o Facebook, enfim, o Instagram e todas essas redes, eles têm acesso aos nossos dados de navegação, aos nossos hábitos de consumo, tanto de informação quanto de produto, de consumo do que a gente compra, do que a gente paga e como nós vamos sendo manipulados por causa disso, né, a timeline, o tipo de coisa que a gente vê, o tipo de mobilidade que a gente recebe, essas coisas vão manipulando o nosso comportamento sem que a gente perceba e como isso é que vai nos desmobilizando politicamente. Ele é muito, o autor crítico em relação a essa desmobilização política, esse enfraquecimento político e a potencialidade transformadora das redes sociais. Eu acho que já houve grupos que tentaram usar as redes sociais como ferramentas num sentido de luta e de resistência, enfim, de combate a alguma coisa. Eu acho, sim, que é um ambiente pernicioso onde nós estamos muito vulneráveis, mas eu acho que essa consciência já vai aumentando e as pessoas vão tentando maneiras de não limitar, vamos dizer assim, a militância à rede e que, inclusive, onde, inclusive, essas manifestações muitas vezes são muito rápidas e são substituídas por outra polêmica cada vez, por outro problema, enfim, eu acho que existem grupos conscientes disso que já tentam combater esse problema de algum modo. embora o sono ainda não tenha sido totalmente tomado, uma das coisas que ele fala é sobre como no nosso imaginário isso já é discutido, já existem filmes como, por exemplo, aquele filme do Christopher Nolan que eu não vou lembrar o nome, que tem a ver com essa coisa do sonho, um sonho onde você pode entrar, onde você pode tentar resolver uma coisa lá dentro, sonhos que podem ser gravados ou que você pode fazer download, enfim, o tipo de conteúdo dos episódios do Black Mirror, por exemplo, essa ideia de acessar o sonho. não é totalmente possível ainda, mas já existe no imaginário, vamos dizer assim, como possibilidade nas distopias. Mas ele vai falar sobre como a gente vai vivendo com essa coisa da otimização e de quanto mais você pode pagar menos tempo você espera pelos serviços, da nossa perda de paciência. A gente não aguenta esperar por mais nada, a velocidade da internet também vai fazendo com que a gente se desajuste nisso, então a gente não consegue aguentar um download, a gente não consegue esperar, ter paciência para esperar os processos e ele vai falando da importância da espera, a importância de não agir ou reagir o tempo inteiro e principalmente a experiência da contemplação. Quando ele defende aqui o sono ou ele bota o sono como assim, o último espaço, ele está falando muito sobre o espaço da reflexão, da contemplação, do devaninho, é algo sobre o qual o Byung-Chul Han vai falar bastante também. O Byung-Chul Han ele fala muito sobre esses momentos inúteis, ele fala na sociedade do cansaço sobre a arte, sobre o belo, sobre a festa, sobre as celebrações religiosas, embora eu ache que festas e celebrações religiosas já sejam espaços que podem ser invadidos por uma lógica capitalista, sim. Eles ainda podem existir como espaços de eventos por si mesmos, mas eles podem também ser, existe a possibilidade deles, né, de haver essa intrusão. E o Chul Han falava de como era importante essa dissociação entre o sono e esses momentos que não servem para nada, né, de contemplação, enfim, de devaninho, seja logo o que, ou de celebração, né, como ele fala, porque é uma espécie de fazer nada voluntário, assim, ou de reflexão mesmo, pensar, refletir, até para sair da lógica altamente padronizante que é a lógica capitalista, a lógica das redes. O Crary fala mais nesses termos da espera, né, como num diálogo real você cala a boca um tempo para ouvir o outro falando, como você pensa sobre o que foi dito e como a gente vai ficando cada vez mais intolerante com a espera. Essa questão da padronização também, ela é seríssima, o Bruce Wayne fala muito dela, e ela acontece em muitos níveis, né, eu estava pensando que recentemente, né, por conta da pandemia, a gente teve a questão do apagamento do auxílio emergencial e muita gente não conseguiu receber porque não tinha internet, né, ou porque não tinha plano de dados suficiente para usar um aplicativo para usar a internet, então, assim, é uma exclusão que vai em níveis muito profundos. Se você não vive na internet, se você não posta na internet o que você está fazendo, já existe muito essa sensação de invisibilidade, mas a exclusão pode ser muito mais profunda, ela pode ter a ver com a própria subsistência, né, é uma situação muito complicada em que a gente tem que pensar porque o processo de sair dela é muito complicado, né, não é só uma padronização comportamental no sentido do tipo de informação e conteúdo que você publica e dos modos como essa comunicação se dá, mas a própria questão de você estar ou não presente em alguma rede, usando ou não algum serviço. Hoje parece inimaginável não estar em certos serviços, não compartilhar certas coisas, a gente vive essa exclusão social mesmo, né, se você decide não assinar certos serviços de streaming, você, dependendo da comunidade que você vive, você já se sente um bocado excluído, né. O capitalismo na internet se desenvolveu desse modo a nos obrigar a passar cada vez mais tempo nele e consumindo as coisas que estão nele. Do contrário, a gente vive essa espécie de exclusão. Em um determinado momento ele vai falar muito aí sobre essa nossa realidade de viver e se comunicar e interagir pelas redes, falando desse nosso eu, desse nosso alter ego que a gente vai dormir, mas ele continua lá, né, os posts estão lá, podendo receber comentários, podendo ser compartilhados, enfim, a gente tem esse avatar aí virtual que não dorme, mas ele vai falar de como a gente vai tentando cada vez mais se identificar identificar com esse avatar, que é algo sobre que tanto o Shumran quanto a Dia Tolentino também falaram um bocado. E aí ele vai dizer o seguinte, quanto mais nos identificamos com os substitutos eletrônicos virtuais do eu físico, mais parecemos simular nossa desobrigação do biocídio em curso por todo o planeta. Ao mesmo tempo, nos tornamos assustadoramente indiferentes à fragilidade e à transitoriedade das coisas vivas reais. no mercado contemporâneo, os diversos produtos e serviços que prometem reverter o processo de envelhecimento não apelam para o medo da morte, mas antes oferecem maneiras superficiais de simular as propriedades e temporalidades não humanas nas zonas digitais que habitamos durante boa parte do dia. É curioso isso porque ao longo de todo o livro ele vai falando um pouco desse descaso, de como a gente vai se tornando cada vez mais narcisista, individualista e com um profundo descaso também pelo meio ambiente. Então um descaso com as pessoas, uma indiferença com as pessoas, uma indiferença social e uma indiferença com o meio ambiente. E é curioso porque na medida em que a gente se ilude de que a gente pode apagar as marcas do tempo no nosso processo de envelhecimento enfim ou essas marcas da passagem do tempo no sentido da percepção cíclica a gente perde a noção da finitude das coisas. E me parece que se você acha que as coisas vão durar para sempre você as desvaloriza de todo mundo. A literatura fala muito sobre isso quando você tem essas ideias de pessoas imortais. A gente parte do valor que a gente atribui às coisas está no fato de que elas podem ser perdidas a qualquer momento. Essa aparência falsa então de perenidade de permanência ela vai enfraquecendo em nós a noção de algo que pode ser perdido. O que enfraquece em nós talvez o ímpeto de preservação dessas coisas. De preservação de valorização no sentido da importância que elas realmente têm não como performance. Enfim, esse livro trata de muitas coisas. Como eu já tinha lido o livro da Dia e o livro do Yung-Chun Han ele não foi assim tão disruptivo porque essas coisas já estavam mais ou menos elaboradas assim. Mas ele não faz falar exatamente como esses dois outros autores. Ele tem outra abordagem inclusive uma coisa muito interessante é que ele fala bastante de cinema e de literatura. Ele vai falar dos filmes do Philip K. Dick por exemplo. Ele vai falar de algumas obras distópicas. Então isso é muito interessante para quem gosta desse paralelo aí, desse diálogo de ver como a ficção trata dessas questões. É um livro que eu recomendo bastante. Sim, eu gostei muito e acho que ele conversa com esses outros. O livro como eu falei é denso traz reflexões muito interessantes tem um viés político me parece mais marcado até do que no livro do Yung-Chun Han e no da Dia Tolentino ele cita bastante o Marx a gente vê que ele é bem crítico do capitalismo e que ele usa muito as análises que o Marx faz do capital e vai desenvolvendo elas mais à frente. Acho que parte do pessimismo dele com as redes como espaço de militância como eu falei acho que já vem mais ou menos sendo discutida é um livro onde ele trata de muita coisa não achem que ele vai falar de sono o tempo inteiro porque ele não vai boa parte do livro ele vai levando as questões para outros âmbitos da vida enfim para outros aspectos da discussão do desenvolvimento do capitalismo e um pouco assim sutilmente ele volta um pouco nessa questão do sono como esse momento ainda de resistência onde a pessoa não estaria conectada e interagindo enfim mas já faz um pequeno aceno para como o sono já é muito afetado de certo modo como um sono com muitas interrupções um sono que descamba muito para a insônia muita gente sofre de insônia hoje em dia então como de certo modo a dinâmica capitalista ela já afeta a nossa própria capacidade de descansar de dar essa desligada mas ele tem muito a valorização do sonho como esse espaço do devaneio de imaginação de mundos possíveis ou de elaboração o que me deixou com vontade também de ler o livro do Siddhartha Ribeiro que tem um livro chamado Oráculo da Noite é um autor brasileiro que fala sobre sonho eu já tenho esse livro já comecei a ler mas não consegui terminar ele é um calemacinho mas também fiquei talvez a gente tenha aí nos próximos meses umas leituras aí ligadas a essa questão sono, sonho não fazer nada ócio tempo, descanso enfim coisas que me interessam muitíssimo eu estou com vontade de ler dois livros que eu acho que tem a ver com essa discussão embora seja eu não sei se são livros que são assim tão filosóficos e políticos inclusive o Quarry cita bastante o Marx mas os outros dois livros que eu quero ler um se chama Por que Dormimos ele é uma espécie de livro de divulgação científica o que me parece onde ele vai falar um pouco da importância do sono o outro livro é um livro que tem a ver com não fazer nada o título original dele é How to do Nothing se eu não me engano eu fui procurar tradução e é uma coisa horrível assim tipo resista como não fazer nada enfim algo do gênero e quando eu fui ler a avaliação do livro pelos leitores eu vi várias pessoas reclamando dessa edição acharam mal traduzido mal revisado então eu talvez leia esse livro aí do How to do Nothing em inglês esse livro foi uma dica da Dia Tolentino inclusive ela não só cita o livro no livro dela no ensaio dela como no vídeo que eu cito na resenha o vídeo de evento de lançamento tem um determinado momento que ela fala que ela estava lendo esse livro eu acho que foi nesse vídeo que ela fala que estava lendo esse livro e que estava gostando muito das reflexões enfim eu acho que são continuidades aí para essas reflexões então o que ele faz me digam se vocês já leram esse livro e o que vocês acharam muito obrigada a todos pela companhia os apoiadores e membros pelo apoio beijos até a próxima tchau